Pessoas ameaçadoras, ameaçando Eduardo Costa revela ameaças após o lançamento da música Cuidado, eu vou mostrar tudo isso pra vocês Roda a vinheta A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no canal TV Meu, sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil Bom, agora já vai deixando o meu like aí Não esquece, isso é muito importante pra nós aqui no canal TV Meu, sertanejo Já deixa o dedo no like pra você não esquecer Se inscreve no canal, voltamos aí, né, mais uma semana Boa semana pra todo mundo, né Lembrando que os vídeos aqui no canal TV Meu, sertanejo são vídeos diários Tem dia que a gente solta dois, três, tem dia que a gente solta um A gente todo dia tem vídeo aqui pra vocês do mundo sertanejo Então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo E segue a gente lá no Instagram Bom, turma, vocês viram que nessa última sexta-feira O cantor Eduardo Costa, ele acabou fazendo o lançamento de uma música chamada Cuidado, eu vou colocar um trechinho da música aqui Só pra você sentir a pressão da música Isso mesmo, a música que tem um cunho de desabafo ali, de grito Principalmente, acredito que todo mundo se identifica com essa música do Eduardo Costa Minha mãe chegou a chorar quando escutou o refrão dessa música Na parte que eu mostrei pra vocês Onde mostra uma revolta gigantesca, né Principalmente agora no meio da pandemia Onde estádios foram utilizados como hospitais Foi uma forte referência pro Ronaldo, né Que acabou falando que não se faz Copa do Mundo com hospital E também o grandioso Lula, né Que falou que não se faz Olimpíadas com hospitais, né Ou vocês têm que escolher, ou faz Olimpíadas ou faz hospital, né Aí tá no que tá hoje em dia E aí o Eduardo Costa, ele fez uma live falando sobre a repercussão da música A música acabou chegando no top 5 do Brasil nos últimos dias A música tende a crescer ainda mais Ela tá com mais de 200 mil curtidas Inclusive vai lá, curte, comenta, assiste a música Porque é uma música muito forte E um desabafo a todos os brasileiros que não aguentam mais essa corrupção no Brasil Aí em live, o Eduardo Costa acabou falando sobre a música, né E também revelou algumas ameaças que ele está recebendo Você sabe, né Quando você mexe com um ninho de cobra É complicado Então o Eduardo Costa que disse que não fez a música Nem pro lado da esquerda, nem pro lado da direita Tá sendo atacado e tá sendo ameaçado Vou colocar a live completa do Eduardo Confere aí Bom dia, meu povo Bom dia Acabei de acordar Agora são duas e quatro da tarde Tô com a cara até inchada Acordei agora Eu lancei uma música ontem Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir Que é a música Cuidado E essa música Eu Tô vivendo aqui um momento Mágico com ela, né Porque Essa música explodiu nos quatro cantos do Brasil Nunca na história da minha carreira eu tive uma música com Um estouro tão grande em menos de 24 horas O Brasil inteiro só se fala dessa música Em todos os lugares em que eu vou O tempo inteiro eu recebendo mensagem aqui O tempo inteiro as pessoas me junto com isso Veio Ameaças Junto com isso veio Veio Pessoas Pessoas Atacando, né Pessoas Achando que Essa música tem contexto político Eu queria dizer que Eu queria dizer que eu Sou um cara que me dei bem na vida, né Através do meu trabalho Poderia estar Aqui na minha fazenda Ou aqui em casa E Não preocupar com o meu povo Com o meu Brasil Com o meu Com o meu público Com a minha gente De fato Eu já até tentei fazer, gente Não vou mentir pra vocês, não Eu já tentei fazer isso Ficar quieto Mas é mais forte do que eu, sabe Deixar as coisas acontecerem Assim Como se nada estivesse acontecendo pra mim É muito ruim, sabe É muito ruim Então Não faz parte de mim ficar quieto Não faz parte de mim Ser um cara conformado De achar que tá tudo certo Sabe E eu não queria vir pra internet Fazer críticas Em internet Falar besteiras Eu queria Eu fiz o que eu achei Que eu tinha que fazer Eu compus aqui uma música Nessa mesa onde eu tô Vou mostrar pra vocês Onde eu escrevi essa música Pra vocês não terem dúvida Essa música foi escrita Naquele canto ali, ó Naquele canto Eu tava sentado Naquela cadeira lá, ó Aquela primeira cadeira O Joe Tava com o violão Sentado aqui Nessa outra mesa Essa música foi feita Por mim e pelo Joe O Joe com o violão aqui Eu sentado lá E ali eu fiz essa música Essa música foi psicografada Assim Eu demorei mais ou menos Uns Sete, oito minutos Pra fazer essa música Essa música não é minha Essa música é um Mensagem Que Deus me entregou Como se fosse uma carta E mandou eu distribuir Pra vocês Eu Estou aqui Pra dizer pra vocês Eu não sou o compositor Dessa música Eu apenas Escrevi uma mensagem Eu queria ter tido uma câmera Naquele momento Eu escrevi essa mensagem Em mais ou menos cinco minutos Aqui no canto da mesa Estava a mãe da minha filha Na hora Estava a minha filha Estava a esposa do Joe A Shelly Estava a Thaís Que trabalha comigo A Cacá Que trabalha comigo Depois que eu terminei a música Todos eles falaram Essa música É a música mais bonita A mensagem mais bonita De todas Mas Acho que você não deve lançar isso Todo mundo Falou Não lança isso Todo mundo E eu falei Gente Como eu não vou lançar Existe uma obrigação aí Essa música Essa música não chegou até a mim À toa não É O objetivo dessa música É a mensagem Mais uma vez Eu volto a repetir Não existe política Nessa música Se existisse Eu teria culhão Seria homem Macho o suficiente Como eu sou Pra vir aqui falar pra vocês Essa música tem sim Cunho político Ela não tem Essa mensagem Essa música É uma mensagem A nós Eleitores A nós Pessoas A nós Público Vamos Quando uma mulher Ela é prostituta Ela é puta Que ela faz os programas dela Ela vende o corpo dela Quando ela vende o corpo dela Isso não faz mal pra ninguém Nem pra ela Mas quando você vende Seu voto Você vende A sua alma Pro diabo Você vende O futuro dos seus filhos Você vende A escola dos seus filhos Você vende A oportunidade que eles Terão de trabalhar Você vende A saúde Você vende A sociedade De um modo geral Quando você vende Quando você vende O voto Quando você vota Num cara Porque ele é popular Que ele é legal Quando você vota Num cara Em voto de protesto Você Simplesmente Tá vendendo O futuro Dos seus Das suas futuras gerações E foi isso que eu quis dizer Na música Essa música Não tem contexto político A gente tá recebendo Mensagens De De Pessoas ameaçadoras Ameaçando Eu não tenho Medo disso Né Comigo é o seguinte Vem quente Que eu tô fervendo Né Pau que dá em Zé Já dá em Zé Então Comigo esse negócio Meio que não funciona Né Esse tipo de ameaça É Mas eu acho que O meu medo Pra falar a verdade Com vocês É O meu maior medo É nessa música Cair Sair do Youtube Eles tirarem ela Então eu quero pedir Pra vocês Meus fãs Pessoas que me acompanham Aqui Através do Youtube Através do Instagram Através do Facebook Através das Minhas mídias sociais É Por favor Pega essa música Dispara pro máximo De número de amigos Que vocês tiverem Através dos grupos seus Pede todo mundo Pra disparar Pras pessoas Porque essa música Ela é uma mensagem Que chegou pra mim Através dos seus Eu repassei pra vocês Eu repassei pra vocês E eu acho que cada um Tem que fazer sua parte E repassar essa mensagem Porque ela é Uma mensagem E essa música É um hino Né Mais uma vez Eu não quero Ficar me vangloriando Porque não sou eu É Deus Não sou eu Mesmo E quero dizer Um dia Eu falei Sobre Religiosidade Aqui Muita gente me criticou Negócio de pastor E eu não falei Pra servir pra pastor Até porque Eu tenho mais de dez Pastores na minha família Inclusive eu tenho Um irmão pastor Né Tem um irmão Que é pastor Então O que você quer mais E aí falaram O pastor Veio pregar maldição Contra a minha vida E esse pastor É tão azarado Que depois daquele dia Minha vida só cresceu Né Então O pastor Ele Coitado Além dele Não A coisa não andou Não deu certo E queria dizer Pra todos os evangélicos Que eu sou Muito grato A A Deus por tudo Eu sou um homem Que frequenta a igreja evangélica Eu sou da igreja Batista Jetsêmen Aqui do pastor Jorge Linhares No bairro Jaraguá Que é a igreja que eu frequento A minha mãe É É É uma Uma evangélica Da igreja Assembleia de Deus Eu tenho um irmão Que é pastor Que é o Wellington Costa Que é um pregador Eu tenho uma irmã Que é crente Evangélica Da igreja Batista Jetsêmen Todos nós aqui Em casa Somos de uma congregação Nesse tempo de pandemia A gente não tem ido pra igreja Mas nós fazemos um culto Toda semana aqui em casa Toda semana Religiosamente A gente faz um culto aqui Né A gente se junta Eu, minha família Alguns amigos E fazemos um culto aqui Em gratidão Ao que Deus tem feito por nós E Né Em gratidão Ao que Deus Tem nos livrado Né Porque Nesse tempo de pandemia Perdi Muitos amigos É E graças a Deus A gente tá aí Firme e forte E tá aí Essa música Cuidado Muito cuidado Cuidado Muito cuidado Como um pai fala com um filho Quando o filho tá saindo de casa Ó Cuidado Muito cuidado Essa é uma mensagem Essa é uma mensagem de Deus Eu gravei Eu compus essa música Na minha casa Ali no canto Foi como Se eu estivesse Recebendo uma mensagem Através de Deus E foi Eu creio nisso E Deus como um pai Ele disse pro Brasil Através da minha música Cuidado Muito cuidado Cuidado Muito cuidado Entendeu Então tá aí Eu quero só pedir a ajuda de vocês Pra que vocês Façam isso por mim Espalhem essa música aí No grupo de vocês O máximo que vocês puderem Da família de vocês Pra que essa música se espalhe Pelos Pelos quatro cantos do mundo Porque eu acho que essa música Não é somente uma música pro Brasil Mas eu acho que é uma música Pro Pro mundo inteiro É E Deus vai Vai fazer Com que ela chegue No Nos confins Aonde ela tem que chegar Eu Entrei aqui Pra falar isso pra vocês É Obrigado pela oportunidade De vocês Obrigado pela oportunidade Que vocês me dão É Deus é Ele é maravilhoso Conigo Ele é maravilhoso Eu Eu só tenho que agradecer A Deus Deus é maravilhoso Louvado seja Deus Porque Deus é maravilhoso Eu sou um homem Que trabalha muito Sou um cara Que Eu já Eu não tenho medo Do trabalho Eu sou uma pessoa Extremamente Dedicada Eu não Fujo do trabalho Mas Deus é maravilhoso Porque Deus nos dá A oportunidade De De criarmos Algo que é grandioso Que vai mudar a vida Das pessoas Eu não queria Só fazer uma música Eu não queria Só Compor uma música E eu não queria Fazer também Música de amor Ali naquele momento Eu componho Música Eu componho O ano inteiro Música de amor Música sobre sexo Sobre fuder Sobre trepar Sobre chupar Sobre Naquele momento A minha obrigação Era compor Uma música Que falasse da vida Que falasse do cotidiano Que nós estamos vivendo hoje E quando a coisa Está um caos Do jeito que está Você tem um trem Que não dá Para ficar pensando Em fuder Em transar Em trepar Entendeu? A coisa não está É A coisa está Sem condição Muita gente ameaçando E muita gente falando Então antes que esse vídeo Saia do ar Que ele pode vir a sair A qualquer momento Quero pedir para que vocês Não deixem essa música Essa música morrer No meio do caminho Se vocês puderem Mandem ela para os grupos De vocês E Põe todo mundo Para ouvir Porque Essa música Vai ajudar A encorajar As pessoas E eu tenho certeza Que Depois dessa música Vai Vai aparecer Um outro Brasil Escuta o que eu estou Falando para vocês Essa música Vai despertar Dentro de cada um De nós Um espírito Patriota Um espírito Um espírito Patriota Eu amo o Brasil Sabe? Eu amo o Brasil Outro dia perguntou Você não tem vontade De morar nos Estados Unidos Estados Unidos É bom demais Eu falei Estados Unidos É bom Mas é uma bosta O Brasil Mas é uma bosta Mas é bom Eu gosto do Brasil Eu gosto daqui Eu gosto daqui Eu gosto do povo daqui Eu gosto Eu não gosto desses lugares Eu vou lá passear Eu fico agoniado Depois de três dias Para vir embora Entendeu? Eu gosto daqui Eu gosto dessa gente Aqui Eu gosto do meu povo Aqui Eu gosto dos meus Fãs Aqui Eu gosto E quem puder Baixa essa música Aí Manda nos grupos Porque O batido Da lata E qualquer hora Ela vai sair do canal No Youtube Tá? Um beijo para vocês Um ótimo dia Eu amo muito vocês E aí turma O que vocês acharam? Comenta aí abaixo Em relação aí O que o Eduardo Costa Falou Infelizmente é isso Você não pode ser verdadeiro Você não pode Tentar dar A sua opinião Um desabafo Em música Do Eduardo Costa Comenta aí abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Tamo junto Eduardo Não sei que ele assiste mais aqui É nóis Acompanha aí E também um abraço Para todos que acompanham O canal Eu fico muito feliz Que nos últimos dias Vocês estão acompanhando Bastante O canal aqui Tamo junto Amanhã a gente volta Ou mais tarde Tá bom? Tchau 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 Tchau